Vocês querem ver? Só que eu! Pesando cis vão cair no bug bug Vocês querem ver? Só que eu! Vem com a garça aí mano! Boa noite rapaziada! Levanta a mão aí ó! Todo mundo, todo mundo levanta a mão! Aí ó! Aí ó! Desembaram aí ó! Bora noite pra geral rapaziada! Você tá lindo ei! Aí, aí ó! Aí, aí ó! Aí você veio lá de MG. Mano, MG! Veio pra PV. Mano, cê vai se fuder. Por que cê não contava comigo? Tenho que desmerecer. Você vai prendendo a base na frente de um MC. Por que? Eu não dependo de muita rima. Sem suporte eu não suporto MC assim. Já começou o tipo H indo embora. Então, tipo H. Vou causar um fim Próximo passando, passando de fase Cê passa pra próxima estação Pode pegar o seu fusão Vai vir como você vai contar Uma mão na frente e outra atrás Faço minha rima, eu sou sagaz Se cê não gostou, mano, sabe aqui como é que faz Porque esse cara é teu fusão Eu sonhando com um nacional Mas, mano, cê vai cair em uma ilusão Máximo respeito a todos E a você também, mano, mas cê não entendeu Não é opacidade Não é julgando socorro e nem desmerecendo É jogando verdade com minha capacidade Rapaziada, só força pra geral Boa noite pra todo mundo O movimento tá lindo Tem que sair um representante nacional Dois que saia o melhor Força pra todo mundo Que quer dar uma batalha sangrenta Joga a mão pra cima aí, rapaziada Vem geral, Rocinha Vem geral, vem Vem geral, vem E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Pode kê Pode kê Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ih, o cara Apontou pra mim o MGE de BH Vem aqui pra minha cidade E eu representar meu sonho é pro nacional Isso é verdade Mas eu não vim sonhando Eu vim transformando em realidade Sê parou a sua cabeça com alado Sinceramente, você é um alienado Mano, rima, vale por pessoa Não é porque ele perdeu que vai ser uma coisa boa Representa o nome do parceiro cristalheiro Para de fazer, cara feia, ô chiqueiro Sabe por que, parceiro? Eu tô insano e fane Aonde você é cavate, eu marco o gol igual cafane Pô, que o nome eu tô plantando, parceiro Você vai ver como é que é cristalheiro Esse cara aqui, nunca é sagaz Para de gesticular, pega o mic e rima o barco Otário, você vai tomar muita sessão Esse cara aqui tá com muita negação Faça a gesticulação animal Então faz assim, pro seu nome do nacional Pode entrar? Vai voltar o vídeo a hoje? Pode entrar? Vem geral de novo, vem Vem geral de novo, vem Pode entrar? Ah, e quando ele atacou o NG, ele causou estresse Só que essas palavras, a plateia esquece Diz ele que é o MS Explode, na batalha vai tomar muito sacode Vai apanhando o parceiro, vai devagar E sinceramente, mano, eu vou ter que te analisar Sinceramente, mano, no compasso Mas por favor, mande um tupu Esse aqui não dá pro clássico Então, titular o nome do NG Sinceramente, mano, agora você vai entender Porque esse ensino eu faço por trabalho e meu lazer Enquanto você usa a cultura para o fuzilê Venho falando, eu vou voltar pro nacional Venho falando que eu não sou ligeiro A próxima estação que eu vou parar, ó Meu parceiro, é sendo campeão Do meu país inteiro Então, toma sessão de resposta Só pra falar da proposta E sinceramente, mano Vou te explicar A realidade eu tomei Continue a sonhar Nem falei de MGS lá Vamos lá, hein Vamos lá, rapaziada Quero energia, quero energia Vamos pro outro, hein Aí, ó Aê, 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 aê Você preferiu tudo e eu também Pra tirar o cascalho Chama o tudo no palco Que vai me dar mais trabalho Aê, você é easy Você é o pior E eu nem preciso atacar com o nome Te diz E falou que eu tava animado Aqui é cavate Porque eu tenho meu nome Muito bem representado Você esqueceu que isso aqui é Paris E seu germão Quando o Neymar tá em campo O cavale fica cavado Aê Não é um bagulho Que é doido Você falou Mano que você tornou realidade Bolsonaro também Virou uma realidade Mas isso não é sinal De boa representatividade Aê Só pra quem pegar nessa visão Falou que preferiu o Dudu Então pode pá Talvez você vai ter uma chance No ano que vem Nesse mesmo barco Conseguir aqui batalhar Por quê? Esse cara falou de MGS Mas eu nem falei isso Na improvisada Sinto que informar Sua maior frustração Foi ter mandado Sua decorada Pra pessoa errada Aê família Faça muito barulho Pra batalha É isso Batalha de alto nível E aê jurado É isso mano Voltou na NG E vamo que vamo Rapaziada Vamo com alto Só pra quem gostou Da rima do NG Aê Vamo com alto Só pra quem gostou Da rima do cavate Ô família Tá muito fraco Ó Escolhe um E coloca a mão pra cima Ninguém ergueu Para os dois De verdade mano Escolhe um E ergue a mão pra cima Mãos pra cima Pra quem gostou Das rimas do NG Mãos pra cima Pra quem gostou Das rimas do cavate Bate NG Certo Família Palmas pro cavate Muito barulho Certo O que ele foi urmã? Que o cavate O que ele foi Com�